Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS, se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui abaixo, se inscreva, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário e se puder também compartilha aí o nosso vídeo e vamos para a informação que diz assim, 14º salário do INSS, confira mais informações. Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, estão ansiosos enquanto aguardam a aprovação de uma nova lei que pode mudar suas vidas para sempre, o 14º salário. Entendo o que é o 14º salário e quando será aprovado. A medida ainda está em discussão na Câmara dos Deputados. Caso seja aprovado, ela vai beneficiar apenas aposentados, pensionistas, beneficiários do auxílio doença, beneficiários do auxílio acidente, beneficiários do salário maternidade, auxílio creche, auxílio reclusão, todos são oferecidos aos brasileiros essa parcela do 14º salário. O 14º salário ainda não foi aprovado totalmente. Existe a proposta na Câmara dos Deputados. É um pouco diferente do 13º. Basicamente, o benefício é o mesmo que o abono natalino, porém, pago em uma quantia dobrada como uma forma de amparar o insegurado. Em teoria, o cálculo do 14º salário do INSS seria feito com base na quantia que o segurado já recebe pelo benefício previdenciário. Porém, a ideia é ter o piso de um salário mínimo, que é 1.412,00, e o teto de dois salários mínimos, 2.824,00, na primeira parcela. E será pago para em torno de 35 milhões de aposentados e pensionistas. O benefício será pago logo após a sua aprovação, que pode acontecer muito em breve. Então, em breve, nós retornaremos aqui com mais informações sobre o 14º salário do INSS. O que é isso?